Hoje eu vim trazer um vídeo sobre Xbox. Teve uma atualização nova aí no Xbox, que é essa marcação QoS. No Xbox acho que tá escrito DSCP, mas é a mesma coisa. Grosso modo, rotulado de QoS é isso aqui, Quality of Service. É um sistema que ajuda o equipamento em questão a priorizar o tráfego e garantir uma largura de banda mínima. Graças a isso, nosso console pode estabelecer um fluxo de tráfego mínimo para cada um dos canais que fazem uso das redes, por exemplo, chat e voz. Por padrão, a maioria dos dispositivos envia todo o tráfego de saída sob a mesma configuração, mas graças à rotulagem de QoS, o console pode definir que tipo de tráfego deve passar por cada um dos canais, VoIP, Streaming, Multiplayer, etc. Dessa forma, as diferentes redes que convergem dentro da nossa linha não ficam congestionadas. É, assegura-se que cada um dos serviços sejam executados sem interrupções. Resumindo, ele tá dizendo que tipo, vai melhorar se você tiver uma internet que não é tão estável, né? Estável, né? Fica tipo, velocidade que é de 100 megas, mas parece que não tem 100 megas, e aí sua jogatina às vezes começa a cair, você tenta entrar num servidor de algum jogo, entra, cai ou demora pra entrar, esse tipo de problema. Por quê? A internet é como se fosse um rio andando, um trânsito, né? E aí você fica lá, aguardando a sua vez de ser conectado. Pra não ter esse problema, essa função nova ajuda e facilita na conexão, né? Existe esse, que é OS, e tem aquele outro que é pra Wi-Fi, né? Rede sem V, ou aquilo é bom pra quem joga na nuvem, né? Quem usa o cloud lá, pra poder jogar sem precisar instalar o jogo, né? Via nuvem. Então, basicamente é isso. É pra melhoria da conexão. Então, eu vou ir pra tela do Xbox, mostrar onde que aparece essa nova função do Xbox. Vou mudar a tela aqui. Aqui no Xbox, você vem em configurações, né? Configurações de rede. E aí você vem aqui, ó, configurações avançadas. Aqui, ó, do lado ali você já vai ver DSP, configurações. O meu já tá habilitado. Por padrão, quando você atualizar o seu Xbox, ou ele mesmo atualizar sozinho, vai aparecer essa função nova. Ele vai vir desmarcado, você marca esses dois aqui. Que esse é o QoS. Esse daqui é pra Wi-Fi. Esse aqui é bom pra streaming, né? Tipo, jogar na nuvem. Jogar na nuvem é praticamente um streaming, né? Você tá jogando via nuvem, né? Sem tal, com o jogo instalado. Então, você tá vendo praticamente um vídeo. Então, você tá jogando via nuvem, através de uma imagem que é praticamente um vídeo. Então, você deixa habilitado esses dois. Vai melhorar pra jogar na nuvem, principalmente isso aqui. Esse aqui também vai ajudar pra você estiver jogando, conversar com alguém no chat. E não vai ficar com aqueles problemas de... Às vezes você tá no chat de grupo, o cara tá te ouvindo, mas você não consegue ouvir ele. Esse tipo de probleminha que fica acontecendo, isso aqui veio pra tentar resolver. Isso acontece não é por causa do Xbox, é por causa da nossa internet. E dependendo da sua internet, se o seu serviço não for tão bom, isso ajuda pra tentar pelo menos consertar um pouco, né? Quebrar um galho pra conexões que não são tão boas, né? Quem tem velocidade baixa também acho que vai ajudar bastante. E se caso não tiver aparecendo essa opção, você vem aqui em sistema, vem em atualizações, ó. E aí você espera pra ver se ali em cima, ó, onde tá aparecendo o meu, nenhuma atualização de console disponível. Se tiver, você já atualiza. E aí ele vai atualizar e vai aparecer essa nova função. Então, basicamente é isso. Se essa opção funcionou, comenta aí, vê se deu uma melhoria aí no seu Xbox. Ou se você comprou o Xbox e não sabia disso. Comenta aí e vê se funcionou aí. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.